5 coisas que o Mercúrio faria no Minecraft 1. Manda você fazer uma coisa Caramba, que lugar perfeito Uma casa Nossa, eu sou uma criança Pelo amor de Deus Aqui eu vou continuar construindo a minha casa Porra, deixa eu... Poxa, velho Foda-se Tem que ficar colocado por aí Aqui eu vou ter que me esconder Isso aqui 2. Manda você ir lá no espaço Nossa, eu tô ficando muito nervoso, cara Poxa, caralho Porra, tá aqui Já sei, eu vim aqui Eu vou lá, dois Lá eu mergulho Olha, eu vou lá em cima Que eu sou o Mercúrio Que eu sou um bebê O papai falou O papai Mercúrio falou Filho, não pode ir lá pra cima É muito perigoso Ah, caramba Meu pai disse Sim Eu já tô a 4 Aqui Vamos lá 3, 2, 1 Filho da mãe Fala de canhão Eu fui no espaço Número 2 Manda você ir lá Continuando fazendo a casa Quem comei a cenoura Hum, tá gostoso Vamos nessa Continuando Aí eu vou continuar Aqui, ó Aí eu vou deixar ele aí Caramba Porque eu tô Hoje é dia de banho Você tá precisando Muito Passou a semana toda Esperando esse momento Não foi? Encontrei esse danadinho Na árvore do vizinho Capucho Ai, ele também Tá fedorendo Ele pode junto Lili, gatos Detestam a mãe Mas mãe O pé dele tá sujo Por favor, mamãe Deixa Você sabe que os gatos Se limbo sozinhos Vamos Senão vai se atrasar A gente pega vocês Do pet shop Tá bom Até mais Você se limpa sozinho Mas um toque especial Não faz mal a ninguém Legal Vai ter banho Pra vocês dois Vamos lá Tô fazendo Ninguém ajudou Fazendo desafio Número 4 Número 4 Mandar você Ir lá No No seio Sai seu esqueleto Filho da mãe Você quer explodir A minha casa A minha casa Então vamos lá Criando uma casa Que eu tô fazendo Um ótimo Desafio Dê Dê Que o O Filho Dê 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 Pronto! Ainda não! Número 5, manda você ir dormir cedo, filha da mãe! E aí, Garela, beleza? Aqui foi o Matheus! Se vocês gostaram do vídeo no Mercúrio, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe! Um beijo, um abraço, fui!